Vamos observar aqui os números da SIN, PROP e TEC, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita subiu 13,3% de 99.249 para 112.407, um ganho de 13.158. Lucro bruto subiu 35%, lucro operacional subiu 40,4%, saiu de um prejuízo aqui antes dos tributos para um lucro de 21.139. E o lucro do período aqui, um T24, 6.686 contra um prejuízo aqui no T23, menos 14.881, variação de 21.567. A margem bruta subiu 9,53 pontos percentuais de 49,73% para 59,26%. Margem operacional subiu 8,94 pp e a margem líquida passou de menos 14,99% para 5,95%, uma variação de 20,94 pontos percentuais. Então números ok aqui, números bons aqui, positivos, do 1T23 para 1T24, apesar de pequenos, né? 112 mil aqui de receita, 6 mil de lucro, porém, progresso, né? Aqui no 4T23 para 1T24, na base sequencial trimestral, a receita caiu 2,7%, de 115.577 para 112.407. Um recuo de 3.170. Lucro bruto reduziu 2,3%, resultado, o lucro operacional subiu 5,6%, resultado, antes dos tributos, sobre o lucro, menos 3,5% e o lucro do período subiu 23,5% de 5.413 para 6.686. Novamente aqui, né? Ah, 23%, porém, é um número bem pequenininho aqui, né? A margem bruta subiu 0,28 ponto percentual, margem operacional 3,64 pp aqui a mais, e a margem líquida subiu 1,26 pontos percentuais, de 4,68% para 5,95%. Bom, aqui temos de negativo aí a queda na receita, né? Apesar do ganho aqui no lucro. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, de 1T23 para 1T24, a receita subiu 13,3% e os custos reduziram 8,2%. Com isso, fechou aqui um resultado lucro bruto 35% maior, de 49,358 para 66,611. As despesas receitas operacionais aumentaram 18,6%. Com isso, o lucro operacional subiu 40,4% de 37,000 para 52,000, com ganho de 14,962. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 24,3% de menos 40,793 para menos 30,866, redução de 9,927. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, aqui no D23 com prejuízo de menos 3,750, passou para um lucro de 21,139, variação de 24,889. Adicionando, imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos 12,315 para um lucro de 12,865, variação de 25,180 e atribuída aos sócios de menos 14,881 para 6,686. Então, ok, estamos vendo alguns progressos aí, né, apesar aqui das variações negativas que era de receita aqui na base sequencial trimestral, temos algum progresso aí. Vamos ver então se o valor das ações estão interessantes, né, alguns indicadores aqui. Lucro por ação ontem 24, 4 centavos, receita últimos 12 meses 437,866, com lucro últimos 12 meses de 11,525, margem líquida 2,6%. Lucro por ação, lucro por ação últimos 12 meses 8 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos 8,86 reais e o PL aqui está em 117,35, um PL muito elevado, ok? Então, um PL muito elevado aí pode comprometer o crescimento do valor das ações ou, caso aí os resultados não agradem o mercado ou pânico aí na economia, acaba tendo mais espaço aí para a ação cair, né, para a ação corrigir. Um PL aí ideal, mas interessante hoje em dia, na minha opinião, de acordo com as minhas observações aí, estaria abaixo de 10 e próximo de 5, ok? PSR 3,09, um PSR muito elevado também, na minha opinião, um PSR acima de 2, é um PSR bastante elevado. Então, em relação às receitas aí, né, a ação aqui está valendo R$8,86, a receita da empresa aí não é muito alta, então aqui para mim é um ponto de observação, eu acho que está um pouquinho caro com base no PSR. E o PVP 0,89, a ação está com desconto de 11,2%, estamos pagando R$8,86 por uma ação que vale R$9,98, de acordo com o valor patrimonial por ação, então ela está com desconto. PVP abaixo de 1, indica desconto, desconto de 11,2%. Porém, aí, apesar do desconto aqui, eu acho o PSR um pouco elevado e o PL também bem elevado aí, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 0,8%, um retorno baixo, acima de 15%, em torno de 15%, estaria mais interessante. E o patrimônio líquido aqui, do 4T23 para o 1T24, variação positiva de R$6,847, capital social realizado e número de ações. Se não tiver uma alteração aqui no 4T23 para o 1T24, valor de mercado R$1,352.000, com dividendos 0% últimos 12 meses. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$401.221 e um resultado lucro operacional últimos 12 meses de R$187.325, está em 2,1 vezes. Pelo patrimônio líquido está em 26,3%, a dívida líquida aqui, considerando R$401.221, com o patrimônio líquido de R$1.523.000. Então, aqui em relação ao resultado operacional aqui, estamos aí 2,1, temos que observar aqui a alavancagem, ok? Resultado financeiro, ele daqui negativo, consumindo bastante aí do resultado operacional, ok? Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$4,87, com base na cotação R$8,86, um grande de R$3,99 ou 81,9%. Já cresceu bastante agora em 2024, quem quiser ver detalhes aí, observe o vídeo anterior, que eu já havia comentado aí a respeito. Vamos ver no gráfico ali o salto que a ação deu, então quem quiser está aqui na descrição deste vídeo, o vídeo anterior, ok? Aqui, últimos 12 meses, um ano antes valia R$3,94, com base na cotação R$8,86, um ganho de R$4,92 ou 124,9%, hein? E elas começaram em 2023 valendo R$4,06 e fecharam valendo R$4,79, um ganho de R$0,73 ou 18% a mais. Então, o valor da ação aqui, de um ano para cá, ganhou 124,9%, hein? 125% aí. Observando aqui, DRE resumida, a receita subiu 13,3%, de um T23 para um T24, lucro bruto subiu 35%, lucro operacional subiu 40,4%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui virou para um lucro contra um prejuízo anterior aí, e ela teve lucro aqui também no T24 contra prejuízo anterior, ok? Porém, olha aqui na receita, subiu 13,3% e a ação está acumulando uma alta aí de 125%, hein? E este ano aqui, 82%. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, ali, 2 de janeiro, R$4,87. E aqui saltou, né? Finalzinho aqui de fevereiro, deu um salto e vem se mantendo aí nas alturas novamente. Quem quiser ver detalhes aí, observe o vídeo anterior aí, descrição e no final do vídeo também o link para o vídeo do 4T23. Vamos ver mais alguns números aqui, então, para finalizar, de um T23 para dois T23, a receita subiu 4,8%, de 99.249 para 103.973. E aqui, houve uma redução no prejuízo de menos 14.881 para menos 4.134, menos 72%. Aqui no 3T23, a receita subiu 1,9% para 105.909 e teve um lucro de 3.560. Aqui no 4T23, a receita cresceu 9,1% para 115.577 e o lucro subiu 52% para 5.413, margem 4,7%. E aqui já observamos um T24. Estamos aí realmente vendo alguns progressos, ok? Apenas aí, olhe nos indicadores, né? Porque com base nesses resultados aí e o salto aí que a ação teve recentemente. Então, a ação talvez aí esteja um pouquinho, cara, com base aqui no PL e no PSR. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.